Exercício da ponte. Só que eu quero a ponte com o braço encastiçado, o braço aberto aqui no chão. Puxa o ar, solta o ar e olha, e subi. Me lembra que você tá com o bolinho lá no pescoço. Puxa o ar, solta o ar, gente, me acompanha. Eu vou levantar meu braço pra mostrar pra vocês. Eu vou descer primeiro aqui em cima. Eu não tô desabando a coluna reta. Puxei bem meu quadril, ó, apoiei meu quadril e desci. Respira, puxa bem o pubis, vai pra cima. Chego aqui e sobe com o braço encastiçado, com o peitoral e abrindo. E ar, puxa o ar, solta o ar, desce. Vai esticando os braços, aonde vai sentindo o peitoral. Quem sentiu os braços formigarem nas mãos, volta um pouquinho, tá? Não força, porque não é a hora de forçar. E vai estendendo um pouquinho os braços. Respira. Solta o ar em bafo. Pensa no seu corpo nessa hora. Você separa aquele momento pra você. Você com você mesmo. Isso não é ser egoísta. Por quê? Eu sempre falo pros meus pacientes, cuidar de você faz parte de cuidar dos outros. Sabe avião, quando eles falam assim, primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, pra você poder ajudar o outro? É mais ou menos isso que eu falo pros pacientes. Se você não estiver bem, é difícil você conseguir deixar os outros meus familiares que estão preocupados, porque você tá estressado, você tá preocupado, a esposa fica com medo de falar, o filho fica com medo de chamar pra brincar. Então, gente, de verdade, cuidar de vocês não é egoísta. Então, cuidado teu e cuidado das pessoas que você ama, tá bom? Respira. E vai abrir os braços. E vamos voltando. E volta. E descansa. Respira.